FITLESS E saio de toalha molhada do quadra E eu só querendo o que ela tem embaixo Danadinha, bem cuidada, gostosinha, perfumada Tô com água na boi, olhando essa safrada Olha como ela vem, fogosa, inflando pedindo A preta que ela gosta, já vi que tá tarada Tá mal intencionada, joga, 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 joga na minha cara Pebequinha malvada, descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar, oito, quer, quer tomar Pebequinha malvada, descendo ela trava Diz que começou e não para Quer tomar, 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 tomar sarrada Quer, quer, quer tomar, quer, quer, quer tomar Olha como ela vem, 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 vem Olha como ela vem, ela mal intencionada Ela joga, 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 joga na minha cara Tá mal intencionada, joga, 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 joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Tá mal intencionada, joga, 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 joga na minha cara É mesmo, mané Quem é DJM? E o anônimo? E o CL? Toma sarrada Quer e pique? Vai e para Quer e pique? Aquelas coisas Quem é DJM? Deixa o box engraçado Saio de toalha molhada do quadro E eu só quero do que ela tem embaixo Danadinha bem cuidada, gostosinha perfumada Tô com água na boi, olhando essa safrada Olha como ela vem, fogosa Em clora do pedino Pra treta que ela gosta Já vi quem tá tarada, tá mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara Pebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada? Quer, quer, quer tomar? Oi então quer, quer, tomar Pebequinha malvada Descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar, 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 tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Olha como ela vem, 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 bem Olha como ela vem, mal intencionada Joga, 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 joga na minha cara É mais uma F Quem é? DJM Eu anônimo E o C Que ele fique, vai Que ele fique Aquelas coisas Que ele fique, vai Faz saber Que ele fique Você esqueça Diz mamar VAlocadiqusem Pebequinha Malvada Descendo ela à trava Diz que começou e não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Ou então quer, quer tomar Pebequinha A malvada, vim se na latrava, diz que começo não para Quer tomar, 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 tomar essa rada, quer tomar Olha como ela vem, 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 olha como ela vem Na mão intencionada, joga, 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 joga na minha cara Na mão intencionada, joga, 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 joga na minha cara Na mão intencionada, joga, joga, joga na minha cara É mesmo, mano Quem é? E o Anônimo e o CL Que ele pique, vai, vai Que ele pique, aquelas coisas Que ele é DJ, yeah E agora é E também é também ter E todo o saco